Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos para mais um vídeo, se você não me conhece, meu nome é Rafael e nesse vídeo vocês vão acompanhar a minha viagem para São Paulo estou indo para o litoral de São Paulo, na cidade de Praia Grande onde vou visitar o meu amigo que morou em Londres comigo, vou ficar alguns dias lá trabalhar no meu projeto com as fotos na rua, na praia e depois disso tenho um ensaio em outra cidade de São Paulo Caralho, o maluco é bravo, porra! então fica comigo nesse vídeo, acompanha a viagem, vem comigo, tamo junto! dois mil anos depois fomos aqui, rodoviário Tietê, pegar o Uber para Jabaquara eu podia ir em metrô, não sabia, não trouxe o dinheiro trocado, agora tenho que pegar o Uber não, você é burro cara, que loucura parabéns Rafael chegamos aqui na estação, chegamos não né, cheguei na estação de Jabaquara, onde eu vou pegar o ônibus para a Praia Grande agora às 11 da manhã, bora lá! estranhamente amanheceu frio aqui em São Paulo, não frio igual no sul, mas estava 14 graus, agora está uns 20 mas lá na Praia Grande vai fazer uns 30 de tarde, então estou aqui esperando, meu ônibus é o próximo e para quem não sabe estou indo visitar o meu amigo Caio, que morou comigo lá em Londres vou ficar uma semana lá com ele, vou fazer meus trabalhos na praia então acompanhe aí que vai ter bastante vlog, esse aqui é só o vlog da viagem alterei a câmera aqui, estava em super wide, estava ruim, minha cara estava... você filma e fala, você é o bichão mesmo hein do... um bolachão, não gostei então agora está ficando assim, mas fechadinho e em breve partiu Praia Grande acompanhe There was once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too Seeking looks up and down from across the room, Damn what a hell of a view I feel good, you look great, I like you, I can't wait A first time, a first date, you're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place I feel my heart erase, so catch me if I fall Chegamos na Praia Grande, se eu tirar meu moletom aqui que acho que está uns 58 graus Vou almoçar, vou achar um lugar aqui e esperar o Caius me buscar Por enquanto está legal, veremos os próximos capítulos O cara sai do Brasil, aprende inglês e vamos conversar em mandarim Não, é outro nível, gurizada E assim encerramos esse primeiro dia de viagem Com resta, resta Fiquem ligados para os próximos vídeos, vem comigo, tamo junto Fiquem ligados para os próximos vídeos, vem comigo, tamo junto Fiquem ligados para os próximos vídeos, vem comigo, tamo junto